Ai, eu quero ver quem vai me impressionar mais, se é o Homem-Aranha ou o Batman, que eu quero casar e ser muito feliz, dar muitos beijinhos. Tem que pular de paraquedas, hein? Quero ver quem vai ser o mais corajoso. Ai, eu quero ver quem vai pular melhor, hein? Se é o Batman ou se é o Homem-Aranha. Galera, vocês estão vendo essa várzea total, Arlequina, que é ver quem que vai dar o melhor pulo do Maze Bank. Ai, é o Batman, Batman. O quê? Eu acho que se eu pular desse lugar gigante aqui, eu vou morrer, velho. Essa Arlequina é uma maluca. Ó, seu otário, você é o Homem-Aranha. Como que você vai pular e vai morrer, hein? É verdade, mas eu tenho uma carta na manga. Ah, você é o Coringa agora? Ô, meu amorzinho, aqui. Quem fizer o melhor salto, você vai se apaixonar e vai se impressionar e vai virar namorada, é isso? É isso mesmo, hein? Eu quero que o melhor de todos, eu vou falar, eu vou ser sincera, hein? Mas o Arlequina... Vai ser eu, né? Ah, e você? O quê, Batman? Você nem tem Tchul. Você nem tem Tchul. Olha só, só porque você já gravou Crepúsculo, não significa que você é o Galandra Velha, seu otário. Olha só, Arlequina. E se... O Tchul morreu. É o quê? O Tchul morreu. Ah, ele falou do Tchul Ben. É isso aí, sem sentimentos por aqui, hein? Quero ver quem vai ganhar, hein? Tá, tá, tá. Vamos conversar logo com essa jossa que eu já tô de taco cheio. O Arlequina aqui, e o Coringa? Ele não vai ficar bolado com você, não, minha linda? Quem é Coringa? O seu ex-namorado... Quem é Coringa? Ai, é o seu ex-namorado e o vilão do Batman. Não, relaxa, tem um plano. Ah, então tá bom. Quero ver se o plano dela vai ser... Uau, olha o tamanho da... Olha o tamanho da... O Batman, ele é imperativo, ele não para quieto. Batman, toma, Batman. Vamos lá, então. Vamos começar o pulo. Eu quero ver primeiro o Batman saltando do prédio pra ver como ele vai fazer. Cuidado, hein, Arlequina. É não. Vai, Batman. Não, dois juntos. Não, é você primeiro. Ah, eu achei que eu vou pular o Batman. Vai, vai, deixa eu ver. Vai, Batman. 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 Ó, eu achei que ele pulou gritando. Ah! Ai, droga. Nossa. Eu abri o paraquedas, o Batman caiu morto. Ele é muito burro. Ih! Uau! Impressionante. Eu vou cair de paraquedas e o Batman otário caiu. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Eba, eu acho que eu dei o melhor salto, hein. Eu não posso bater, pelo amor de Deus. Uau! Uau! Mas eu caí bem menos do que o Batman. O Batman caiu muito alto. Agora eu quero ver. Eu acho que o Batman morreu. Eu não tô acreditando. O Batman deve ter morrido. Ele tá caído no chão morto ali. Eu tô vendo ele morto. Droga, ele dá para dar outro título. Aí! O Batman! Você levantou por quê, seu idiota? Você morreu? Você morreu, Batman? Ai, o Batman. O Batman tá morrendo. Droga, droga, droga. Yeah! Droga nada. Eu que venci a batalha. Mas, calma aí. Eu não posso agradecer que ele morreu, né. Meu Deus, ele tá vomitando. Ele tá vomitando. Eu vou se vingar de você. Eu vou acabar com sua vida. E eu vou te perseguir parecendo a sua sombra. Que demais. Ai, droga, Batman. Moça, sai da frente. A gente amém. Nossa, a mulher passou de cima. E passou em cima. Velha. Velha, velha. O que é velha? O Batman, agora... Ah! O Batman, a gente tem que esperar... Eu fracassado. A gente tem que esperar a Lequina da DP pra cá. Pra ela ver o que aconteceu nela. Ela deve saber que você caiu do prédio. Que você é um paticiné. Gente, eu desci aquela escada. O Elefgan não funciona. Eu tô cansado. Você apareceu na minha vida. Como um anjo. Ai, peraí, peraí. Nem, deixa eu acordar. Acorda. Não, 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 não. Para com isso, meu amor. Você me bate e eu sinto amor. Ai, ai. Tudo bem, a Lequina. Olha só, você viu nós dois pularmos. O Batman, ele tomou o Stabeth desde o início. Ai, meu irmão, entendeu? Toma. O Batman tomou o Stabeth desde o início e eu, o Homem-Aranha, o super incrível. Eu vou te impressionar. Eu vou te impressionar, Lequina. Cala a boca, Homem-Aranha. Eu acho que já perdeu o ponto. Vou deixar essa, entendeu? Quem caiu? O Velenci ficou gritando, né? Eu falei pra vocês que eu ia ser sincera, né? Quem caiu gritando, Lequina? Você, você. Ai! Foi o Batman. Você. É o Braia, rapaz. É o Braia aqui, ó. Socorro, que isso, hein? Eu vou pronunciar o vencedor, hein? Estão preparados? Vocês estão preparados? Estão preparados. Quem é o vencedor nessa disputa? Preparado, mas eu estou, né, amor? Mas nós nascemos assim. O vencedor, ele é muito lindo, viu? Sério, viu, né? Muito másculo. E ele usa vermelho. Uau! Ihá! É o meu arão! É a calcinha vermelha! É, você ganhou. Não, não, sai daqui. Você vai conseguir. Sai daqui, Batman. Agora a legulha é minha. Minha mulher, seu otário. Vai, vai, vai embora. Ai, ele bateu. Eu vou acabar com a galera de vocês. Pronto, coba. Vai voar, seus otários. Não, não. Vou te comer igual um lagarro que come uma aranha. Droga, tá bom. Não, vencedor, deixa ele ir embora. Deixa, deixa. Agora é só nós dois. Nossa, como você está cheiroso. Obrigado, meu pudimzinho. É o meu mongã. Ai! Ai, que demais. Ô, Batman, para com essa palhaçada, Batman. Cadê a Arlequina? Agora eu me perdi no meu amor. Cadê o meu amor da minha vida? Minha linda, cadê você? Ali, ela está lá. Nossa, ele fez ela voar lá no outro lado do mundo. Vai morrer. Ai, cuidado. O que que é isso? O que que é isso? Não ia cair. Você achou que eu ia cair, né? Eu achei, eu achei. Olha só, meu pudimzinho. Meu pudimzinho. Olha só. Eu sei que você gosta disso aqui, ó. Um bastão de beisebol. Porque você bate muito nas pessoas, né? É, você sabe que eu gosto, né? Deixa eu pegar uma aqui, peraí. Pega uma aí que a gente vai virar uma dupla agora. Não é mais o Coringa que gosta de você, Aline. Agora é o Homem-Aranha. Então. Oi. Então, vamos, vamos, ó. Então, olha só. Eu queria te chamar para ir para o meu primeiro encontro. Sério? Sério. Mas, enfim, você estava falando do meu perfume. É um 212 VIP. Nossa, gostoso esse, hein? Gostou? Que cheiro... Deixa eu tirar mais parte aqui. Cheiro meu cangote. Nossa. Olha. Que gostoso. Galera, olha só o que que está rolando. O Homem-Aranha e a Arlequina estão flertando. Pode falar, amor. Então, né? Sabe o que eu estava pensando? Você pulou tão bem de paraquedas. Eu adoro pular de paraquedas. Não, é sério. Se fosse para mim te dar uma nota, eu te daria 10. Você foi muito bem. Valeu, Arlequina. Muito obrigado pela sua nota. Isso, isso, isso. E aí, eu estava aqui pensando, né? Sabe, né? Você poderia me ensinar a pular de paraquedas. O que você acha? Mas é claro. Eu sempre quis ensinar alguém a pular de paraquedas do alto dos montes da cidade. Então, a gente poderia pular do Maze Bank, do Mount Chiliad e de vários outros lugares. O que você acha? Eu achei demais. Que demais. Uou! A Sky. Da patrulha canina. Ai, que bonitinha. Não, ela está batendo a Arlequina. Não, Sky. Que cachorrinha. Vem cá, eu vou te dar um carinho. Vem cá, ó. Dá um carinho, né? Dá um carinho. Ai, que carinho, que gracinha que ela tem. Cadê o seu dono, Ryder? Verdade, ela deve estar perdida, né? Deve estar perdida. Ah, mas eu acho que aqui na coleira dela deve ter um chip de rastriação, né? Prende ela. Prende ela no poste e chama o dono dela. Você está perdida. Ih, ela está falando. Olha o que ela falou. Olha o que ela falou. Prende ela. Prende ela. Que cachorra abusada. Bota aqui. Ela falou. Olha o que ela está falando. A voz dela é mal grata. Que isso? Você viu? Acho que ela entrou ali, viu? Galera, olha que Sky maluca, cara. Que doideira. Não, e você viu ali? Olha os carros ali passando ali. Deve estar atrás dela, com certeza. É, é o carro do Rocky, da Patrulha Canina. Eles devem estar atrás dela. Tá, mas vamos começar a nossa aventura então, Arlequina. Eu acho que aqui, ó, eu consigo tirar uma moto pra gente. E agora nós vamos poder iniciar a nossa aventura, meu amorzinho. Olha só. Primeiro nós vamos ter que ir numa loja de armas pra gente comprar o paraquedas. Porque aqui no GTA V nós compramos o paraquedas na loja de armas, beleza? Beleza, então vamos lá, hein? Tô ansiosa. Se eu não me engano, tem uma lojinha de armas por aqui. Mas caramba, eu nunca tinha visto a Sky. Você já tinha visto a Sky da Patrulha Canina aqui no GTA? Não, eu nunca tinha visto. Ah, ela é muito fofinha. Muito legal, né? Eu também adorei encontrá-la. Ah, eu queria tanto ter um cachorrinho fofinho. Ah, eu também. Meu amor, quando nós tivermos a nossa própria casa e morarmos juntos, nós podemos ter um cão. Sério? Sério? Eu vou pensar nesse assunto, hein? Vamos entrar lá. Beleza, vamos lá. É melhor ter um peixe beta primeiro. Estamos chegando, amorzinho? Chegando, hein? Uou, Priscila, 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 Priscila. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Vamos pra cima, Caipir. Caipir dos Caipir. Que isso? Caraca, meu. Eu não acredito. É o Woody do Toy Story. É mesmo? Caramba. Olha meu lacinho aqui, ó. Olha meu lacinho aqui, ó. Olha meu rebolar, ó. Uhul. Que isso? Ô, Woody, Woody, fala assim. Tem uma cobra na minha bota? Tem uma bota na minha cobra. Tem uma... Não, tem uma... Nossa senhora, mano. Tudo bem, Woody, olha só. Que merda, me... Ô, Woody, Woody. Eu queria comprar um paraquedas pra cada um de nós, por favor. Pega o que você quiser, é. Passei vergonha. Tá bom, posso pegar aqui então, ô Woody? Pega, pega. Pode, pega. Pega, pega aqui. Ai! Pega a chamba. Ó, pra eu aproveitar e pegar aqui o fuzil também, ó. Minigun. Pegando tudo, pegando tudo. Beleza, valeu, Woody. Vai embora, vai embora, minigun. Valeu, Woody. Vambora, vambora. Vambora, Arlequina. Tchau pra vocês. Valeu, Woody. Nossa, que vídeo épico. A Arlequina merece o like do pessoal. Vambora, esse Woody é muito maluco. Nossa, que demais. Eu nunca tinha encontrado o Woody do Toy Story. Na vida real aqui no GTA V. Que loucura. Tá, agora vamos fazer o seguinte, Arlequina. Vamos ir para um monte muito, mas muito alto. Mais alto que tiver. Mais alto que tiver. Que é o Monte Tined. Vai ser muito legal a gente saltar de paraquedas de lá. Pena que é um pouquinho longe. Então eu vou ter que ir rapidão com o turbo da emoção que essa moto tem. Deixa eu ver. Em 3, 2, 1 e... Vá! Meu Deus! Vá! Vá! Chegou! Que demais. Chegamos aqui, Arlequina. Nossa, agora eu fiquei... Eita, que isso? Parece que alguém está investigando a gente. É o Woody. O Woody seguiu a gente até aqui. Não acredito. Como? A gente veio e tal. Ele caiu! O Woody morreu! Eu não estou vendo ele, não. Coitado. Olha que no Woody morreu, ele caiu do espinhadeiro. Ah, não. Ele é só um bonequinho. Ele não morre, lembra? Depois é só costurar, está novo. Ah, é verdade. O vizinho lá do... É! Do Story Story quebrava. Tudo fazia. Então... Aham. Beleza. Tá, o Arlequina, então agora acho que a gente consegue pular de paraquedas. Eu estou um pouco nervosa agora. Acho que eu vou arregar, hein. Não, não vai arregar, não. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Vamos ver se consegue. Deixa eu ver se eu consigo. Estou de salto, hein. Estou de salto. Tem que ter equilíbrio, ó. Chegamos, chegamos. Olha! Olha, Arlequina, é boa nisso, hein. Vamos embora, Arlequina. Caraca, essa aventura vai ser muito épica, galera. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Eu escutei algum barulho por aqui. Eu também escutei. Você escutou? Deixa eu ver. Ah! O Batman! Não! Eu falei que eu ia acabar com você. Ai, desculpa, mozinho. Eu falei que ia acabar com a vida de vocês. Pelo amor de Deus. Pular aqui na pula, pula, pula. Pelo amor de Deus, corre. Uou! Ai. Ai, meu Deus. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa, Arlequina. Agora a gente vem aqui no topo e pula, e pula, e pula antes que o Batman caca com a gente. Volta cá! Uuuu! Eu tô sem paraquedas! Ai. 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 Ah. Parece que esse salto de paraquedas foi uma bosta. Eu tava sem paraquedas. Vamos subir lá de novo e tentar de novo. Vamos lá, então, Arlequina. Vamos pular. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ai, meu Deus, eu sou nervosa. Vai. Vai. Uhul. Agora eu tenho paraquedas. Olha, ó. Funcionou. Uau. Funcionou. Incrível, Arlequina. Cuidado agora pra controlar o paraquedas. Nossa, olha que salto lindo e maravilhoso. É um bicho muito romântico. Muito romântico. Galera, olha só. Por favor, todo mundo que queria ver esse vídeo e esse momento em que eles estão pulando de paraquedas, vai deixando o like aí embaixo e assiste o vídeo até o final, porque no final vai ter uma surpresa épica pra todo mundo ver. Ahn... Olha, Arlequina. Aqui. Uhul. Nossa, que legal. A Arlequina tá conseguindo ir muito bem de paraquedas. Agora, vamos descer tudo aqui, Arlequina, porque aqui já tem um trilho do trem. A gente pode pegar um trem pra voltar pra cidade e pular de paraquedas lá dos prédios. Uhul. Uou. Uou. É, eu caí, né? Boa, Arlequina. Conseguimos, meu amorzinho. Você gostou do nosso primeiro rolê juntos? Boa, foi a minha melhor experiência da vida, né, cara? Melece um beijinho. Melece um beijinho. Vamos lá, então. Galera, a Arlequina tá beijando o Homem-Aranha. Nossa, que da hora. Tá, então nós conseguimos. A Arlequina, nós fizemos aqui a nossa primeira aventura como casal. Caramba, foi demais, hein? Foi demais. O que você acha que a gente poderia fazer agora, Arlequina? Fazer outro salto de paraquedas ou talvez saltar de cima de um prédio com um carro e pular do carro no ar e depois sim saltar o paraquedas? Caramba, gostei dessa ideia. Muito legal, né? Nossa, gostei. Tá, a gente só tem que esperar o trem. Eu acho melhor a gente ficar por aí porque daqui a pouco ele já deve estar chegando. Ah, Arlequina, mas não tô vendo nada. Ninguém tá chegando aqui. Eu também não. Deixa eu ver desse lado aqui. Nossa, maldito. Arlequina, olha lá. O que é aquilo? Parece ser um Thomas. Cuidado. Eu vou tentar derrotar ele. Eu vou tentar pegar ele. Volta aqui, Thomas. Toma. Ai. Meu Deus, o que é isso? Pega uma carona nele. Pega uma carona. Ai. Será que consegue pegar uma carona nele, Arlequina? Consegui entrar. Ele falou que consegue. Ai, eu consegui entrar em cima. Vem aqui. Será que ele tem quatro portas, Arlequina? Entra, ele tem quatro portas, viu? Olha, o Thomas tá falando que tem quatro portas, Arlequina. Não tem não, não tem não. Não tem não? Calma aí, Arlequina. Entra, 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 entra. Vai, vai, Arlequina. Deixa eu ver. Ai, uhul. Vamos viajar. Vai, velho. Agora o Thomas vai lá pra cidade. Que incrível. Uou, chegamos aqui, Arlequina. Nossa, velho. Nossa, eu não tô acreditando que esse trem vai parar aqui em cima. Uou, olha ele. Você é demais, hein? Demais. Tá, Arlequina, cadê você? Eu tô tentando sair aqui, peraí. Ai. É porque ele é bem apertado dentro dele, né? É, e o Thomas não tava querendo deixar eu sair, não, viu? Ué, não quer nada. Olha, Thomas, tu fica esperto que ele é minha mulher, hein? Ai. Acabou. Pode fechar. Acabei com o vagabundo. Ele tázinho. Nossa, ele tá tão meigo hoje, né? Eu explodi ele, ele tá bonzinho. É. Mas tudo bem, olha aqui. Vamos pular então aqui. Vamos pular do prédio agora, porque agora vai ser incrível. A gente vai pular daqui, ó. Sabe o que é bom, que tem o trem? E a gente vai pular daqui e a gente vai parar lá no Burger Shot e vai comer um x-tudo. Ai, adorei a ideia, adora, morrendo de fome. Mas a gente não ia pular de um carro? É verdade. E agora? Eu tinha esquecido, Alequina. É, meu, como é que você faz isso? Eu não sei. Eu vou subir aqui nessa jossa aqui. É mais emocionante, né? É, eu vou subir e voltar um carro ali. Alequina, Alequina, encontrei um carro aqui. Caramba, dois carros, né? Só que eu quero ir com você, né? Tudo da frente, meu amor. Porque esse perfume 2-1-2 tem que aproveitar, né? Isso é muito bom. Vai! Uou! Vai pular agora, vai pular agora, hein? Vai pular, vai pular! Vamos! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Já! Uou! Uou! Amor, a gente tá me dando no outro! Eu tô sem paraquedas! Vou morrer! Uou! I believe! Vai, can't fly! Nossa! Caramba, isso é bom demais! Olha que incrível o Homem-Aranha, Alequina, soltando de paraquedas dessa altura! Nossa, já abriu, amor? Vou abrir também. Eu abri, foi sem querer, mas... Ih! É? Ela soltou o paraquedas. Não, não, não. Ela morreu. Ela morreu. Ela se deu paraquedas demais, olha! Cadê ela, cadê ela? Amor, será que você vai soltar o paraquedas e vai cair no chão? Pra te salvar? Eu acho que... Ah! Eu tô fazendo o carro cair! Cuidado, amor, pra não apertar F, hein? Não, ela vai! Ela vai cair no chão! Cuidado pra não apertar F e cair no chão e se estabacar pra eu te salvar! Ai, meu Deus! Não faça isso, por favor! Ai, droga, droga, droga! Uau! Quem que... Ah, Alequina! Soltou do paraquedas, vou ter que salvar ela! Eu vou ter que salvar ela! Ih, ela abriu de novo! Ela tá indo bem, ela tá indo bem, parece! Ih, agora ela vai... Essa estabacou agora! Eu vou ter que salvar ela agora! Eu vou ter que salvar ela! Meu Deus do céu, que loucura! Tá, ela tá ali... Deixa eu ver... Ah, Alequina, Alequina! Cuidado pra não cair! Eu tô aqui embaixo! Ai! Nossa, eu achei que você tinha se machucado, meu amor! Ah, que... Meu, eu tava com várias paraquedas! Eu não te contei, né? Quando a gente foi lá na... Na loja VR, mas eu peguei vários! Ah, incrível! Tá, eu acho que os meus paraquedas já acabaram! Então a nossa aventura já deve estar chegando ao fim! Uau! Olha, é novo, velho! Ah, não, eu tô tão fofo! A galera tá comemorando pelo nosso amor! Tudo bem, Alequina, será que... Ah! O Batman! O Batman! O Batman! Ah, de novo você aqui, meu! Deixa a gente aqui, ó, curtir o nosso encontro romântico, entendeu? Agora o Batman vai... Ah, esse Batman é um chato, né? Eu acho que ele vai querer se vingar da gente e vai te sequestrar, meu amor! Por que daí? Não, o que é isso? Eu li que lute! Se ele te sequestrar, vamos ter que fazer outro vídeo! Eu acho que... É verdade, né? Eu acho que isso não é uma boa ideia! Isso não vai acontecer e não pode acontecer agora! O Batman não pode chegar aqui com um carro falando que vai te sequestrar! Não vai acontecer! É verdade, não vai, não! Ele não pode... Ele não pode me... Ele já deu um soco nele, ele foi embora! Ele foi embora! Oh! Ha, ha, ha! Vocês não perdem por esperarem que o pior aconteceu! Entra no carro, amorzinho! Ah, peraí, não atira! Não atira, por favor! Não, não, não! Não! Batman, não! 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 Droga! O Batman sequestrou a Arlequina! Eu acho que nós vamos ter que fazer um próximo episódio tentando salvar a Arlequina do sequestro! Vambora! Valeu!